A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 43 a 45 Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia Então Jesus disse aos seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto Caríssimo irmão, caríssima irmã Os discípulos que Jesus chamou, que escolheu Eram homens muito simples E eu diria muito parecidos conosco Sabiam as coisas comuns da lei de Deus, lá do Antigo Testamento Tinham as suas práticas religiosas Tinham a sua profissão Mas não entendiam tudo O cristão também no dia de hoje Muitas vezes ele não entende tudo Mas o Espírito Santo sopra dentro dele E ele se dispõe a seguir a Jesus Aliás, essa história de compreensão das coisas de Jesus Me leva a propor algo muito simples No seguimento de Jesus Às vezes nós queremos primeiro entender aqui Quando o início é no coração Quando você ama a Deus Você faz aquilo que Ele lhe pede Pouco a pouco Você vai entendendo também na cabeça Na inteligência O quanto era lógico aquilo que Deus lhe pedia Lógico, bom, melhor Tudo que é essencial para a própria vida Mas a gente tem que se arriscar Quando você quer bem uma pessoa Você pode dizer que já a conhece Até o fundo do coração Pensem Tantas pessoas que me acompanham agora São casados, casadas Será que essas pessoas podem dizer Que já conhecem totalmente Destrinchando a outra pessoa? Não Você vai a vida inteira Conhecendo E a pessoa vai revelando O seu mistério mais profundo Não que ela não queira Mas é porque não dá para Dissecar uma pessoa Não As coisas de Deus Mais ainda são assim Pedem que a gente Dê a própria adesão Com o coração E atrás do coração Vem também a compreensão Da inteligência É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL